Bom dia Gabriel. Bom dia, o prazer todo é nosso. Muito obrigado por estar participando da TV do Berro. Estamos aqui mais uma vez participando aqui em Uberaba, dessa oitava exposição. Bacana Gabriel. Vocês trabalham com genética, né? Vocês na talismã é referência de genética, com Dorper e White Dorper, é isso? Perfeitamente. A gente trabalha com Dorper e White Dorper e também trabalhamos com a raça de cachorro Pastor Maremano Abruces. Vamos aproveitar e falar sobre isso também, né? O pessoal que está todo aí, eles sempre questionam e a gente está sempre enfatizando na questão das raças, na questão da adaptação das raças. E eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho de genética de vocês e, se possível, mostrar algum animal para a gente. Pode ser? Perfeitamente. Então, a gente trabalha com genética de Dorper e White Dorper, com embrião importado e fizemos também na fazenda transferência de embrião. As eliminações são todas feitas por laparoscopia. Então, esse é o trabalho da fazenda talismã. E oferecendo um mercado melhor, reprodutor, melhorador, para melhorar os plantéis do Brasil. Esse é um mercado que está crescendo, né, Gabriel? Muito. A gente tem vendido muitos animais. Fizemos um leilão no último dia 5 de maio. Foi um sucesso danado o nosso leilão. E tem muita procura por macho e fêmeas do Dorper. O que produz, vendem. E a gente nem tem tanto animal assim para vender, porque está vendendo bastante. Olha que bacana. Isso é um sinal bacana, sabe? Quer dizer, o que produzir, vende. Eu queria que você falasse, aproveitasse agora. Eu vou pedir para o Ricardo trazer um animal. E eu gostaria que você fizesse algumas considerações técnicas. Esse é um exemplar da raça Dorper. Perfeito. Esse é um animal fazenda talismã 07 Brother. É um animal excelente. Ele é embrião, corona. E produz uma maravilha na fazenda. E é um animal que tem usado muito lá na fazenda. Mas que beleza. É isso aí, né, Ricardo? Você está carregando a coleira aí numa boa, né? Então está joia. Muito obrigado. Eu vou pedir agora que venha um outro da White Dorper. E eu gostaria que depois você falasse das diferenças, questão de cruzamento, de forma mais técnica. Ok? Esse é um outro reprodutor. Dorper Campo Verde Zion 15. É um belo exemplar. A fazenda talismã a gente comprou da Campo Verde. E um animal que não tem ainda a produção dele, mas que vai produzir, a gente acredita, com animais de boa qualidade. Perfeito. Gabriel, a diferença Dorper e White Dorper. É só um branco Dorper, porque o White é branco? Ou o que que é? Passa essa tradução aí, essa explicação técnica, para que o pessoal que está querendo entrar na Caprina Vinocultura possa saber. Muito bem. O White Dorper e o Black Dorper. O White, o pessoal já vê na diferença, que o White é branco e o Black é preto. Mas no cruzamento industrial, pelo que a gente tem anotado, lá na fazenda a gente faz alguma coisinha de cruzamento, mas muito pouco, que os borregos filhos de White desenvolvem mais rápido do que o Black. Só que tem uma diferença que o Black, nas regiões mais quente, é mais adaptado, entendeu? Por causa da pigmentação. Mas em comparação, os dois é muito bom para cruzamento. Na questão da escolha do local onde você vai começar a criar, o indivíduo está entrando agora no negócio, a região, e influi muito a questão do clima, por causa da indicação. E vocês fazem essa indicação com relação à raça também? Veja bem, tanto o White como o Black se pode criar em qualquer região do Brasil. O Rio Grande do Sul está criando, o Mato Grosso está criando, o Rondônia, então não tem muito aonde criar. Eles se adaptam muito fácil à região climática. O que tem que ser feito é o seguinte, é um trabalho de estrutura, que não adianta pegar os animais, tirar da nossa fazenda e levar o animal para uma outra propriedade, e deixar o animal sem alguns cuidados, que não vai desenvolver. Então tem que ter estrutura, alguns barracões, piquete cercado, então tem que ter algumas estruturas para começar uma criação. Não adianta comprar, levar e soltar, que o bicho vai criar sozinho, não vai. Tem que ter um certo cuidado. É interessante isso, quer dizer que é o que a gente sempre enfatiza aqui, a informação é fundamental. O conhecimento é fundamental. Não tem a dúvida. Eu queria que você falasse um pouco sobre a criação do cão de pastoreio. Vamos lá. Muito bem. Nós quando começamos a criar ovinos, a gente começou criando o Santinês, e depois a gente migrou para o Dorper. E compramos 1.200 cabeças, e a gente perdeu algumas cabeças por ataque de predador, cão, cachorro. E mediante essas percas, a gente, o Dr. Pedro, que é proprietário da fazenda Talismã, começou a pesquisar o que fazer para a gente não ter esse tipo de perca. E ele chegou num denominador que a única proteção seria o pastor maremano. Ele analisou várias outras raças, mas ele chegou no pastor maremano por ser um cão dócil e não ataca pessoas. E mediante que ele conseguiu comprar alguns exemplares, trouxe da Itália, importado, a gente não teve mais nenhuma perca na fazenda. Porque esse cachorro, ele protege, ele marca território e não entra nenhum tipo de predador, tanto cachorro como onça, lobo. O pessoal do Pantanal, se for mexer, tem que tomar cuidado com onça, né, Marcelo? E não é só isso também, não. O pessoal do Norte de Minas, até a gente pode estar brincando, tem que tomar cuidado com chupa-cabra, né? É. Chupa-cabra eu não sei, mas cachorro, qualquer tipo de predador. Inclusive até tatu, houve relatos que tatu também mata borrego ao nascer. Esses cachorros, eles protegem tudo. Tipo assim, algum urubu desce para pegar cordeiro em fazendas grandes, o cachorro protege. O maremano é garantido, ele vai e faz o trabalho. E não precisa você adestrar ele, de natureza ele sabe o que tem que ser feito. Olha que bacana isso daí. Isso é produto de pesquisa e está sendo introduzido e é produzido. Ou seja, vocês fazem o trabalho de produção da raça maremana aqui. Exatamente, a gente tem todos os exemplários nossos importados e a gente fornece no mercado brasileiro os filhos desses animais importados que produzem a Natalismã. Rapaz, mas que beleza, viu? Eu quero dar os parabéns para você e te perguntar com relação ao manejo dos animais, manejo para iniciar nessa criação, o indivíduo que está chegando, que está tudo com isso daí. A orientação baseada nisso daí, quer dizer, com as raças, tudo é feito também por vocês? Sim, eu acho o seguinte, a pessoa que quer inicializar uma criação de ovinos, ele tem que começar com poucas cabeças. Não adianta ele querer comprar 200 cabeças e comprar 500, que ele não vai ficar contente. Começa com um pouquinho e gradativamente que vai aprendendo, aí ele vai aumentando. Porque a única dificuldade que eu vejo no mercado é mão de obra para cuidar de ovinos. Tem que ser uma pessoa muito dedicada, que se não ficar quase o tempo todo com ovinocultura, com as ovelhas, você vai ter perca com certeza. Porque o ovinos não é como o boi, você solta no passo e deixa o bicho criar. Não, tem que estar em cima e cuidando o dia inteiro. TV Doberro